Camisa de time, pitbull de raça A cara do enquadro, mas as sogras se amar O único problema é que o pai dela embaça Que eu gosto de loucura vivendo na revoada Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Eu quero ver quem pega Eu quero ver quem pega A tal da Porsche Macan, branca toda caramelo Fez ela virar minha fã Já vem tirando sutiã O clima esquentando e vai até de manhã Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega É o Caioquei o brabo O brabo é quem? DJ Caioquei porra Camisa de time e pitbull de raça A cara do enquadro mas as sogras se amarra O único problema é que o pai dela embaça Que eu gosto de loucura vivendo na revoada Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Eu quero ver quem pega Eu quero ver quem pega A tal da Porsche Macan Branca toda caramelo fez ela virar minha fã Já vem tirando sutiã O clima esquentando e vai até de manhã Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega Camisa 10 com o vulgo pôneis Bigode fininho e cabelinho na erva Três dias virado com ela mais uma vez Eu quero ver quem pega É o Caioquei o brabo O brabo é quem? DJ Caioquei porra